o canal mas gente tá nós entendeu vou mostrar como faço minhas pipa e irmã como é aplicação na descrição delas entendeu aqui ó temos buriti mano é uma finessa ligado não sei que você já viu buriti mano a finesse tudinho tá ligado entendeu não sei que conhece né mas muita gente conhece por ti né aí o afim mesmo o tamanho que quiser vai ser um quase um metro né a finesse mas é assim entendeu e ó a finesse e descasquece tudinho mas entendeu que tem pouco já pode descasquece tudinho entendeu agora é o seguinte mano aí já tem uns e galera ó vocês veem ó aí o movimento do sistema entendeu aí você parece aqui ó hoje é os buritinhos não teve isso que é de 60 centímetros de pepino 60 centímetros mano ó foda mano você vai fazer os pãozão né a gente olha só vocês vejam que é uma sala de buriti mano você veio fazer um trek aqui tá dentro de buriti aí mano ó tamanhozinho dentro de buriti mano você vê que grande marma que eu quero também grande para mostrar pra vocês aí ó deixa eu achar uma aqui mano o que é esse que é pequeno ainda é pequeno ainda é grande pra porra mano aí pra vocês veem o tamanho dessa taleta mano ele tá grande mano pra caralho fazer um pãozão mesmo entendeu entendeu e aqui eu separo né fazer as 50 e 60 e que é fazer pãozão né mano de um de noventa e cinco centímetros já entendeu parece que também ó já é mais grande fazer quase um metro entendeu que pau mesmo tão grande ó essa aqui vou separar ainda mas tem muito mano ó tem muita ainda tem tem muito entendeu mano se eu tô tem aí ainda tem muito 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 aí ó 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 agora eu vou mostrar a vocês, um de 90 centímetros mano, que bonitinho mano, não é fibra não, é bonitinho mano, que bonitinho que fibra, vocês veem aí ó fazendo uns aí ó, aí é como eu faço minhas pipas mano, entendeu, faço minhas pipas acho que é show ó, entendeu, faço minhas pipas mano, tamo junto, galera, esse foi o vídeo de hoje mano, se gostou deixa aqui o like, compartilha, se inscreva no canal, e é nóis mano, vamos dar um salve pro Vinicius mano, sempre a campanha nóis aí, tamo junto mano, tem que ser salto, comenta aí embaixo, e é nóis mano, tamo junto e falou chute